António Pinho de Barcas, gostava de se ver daqui a uns tempos num CD de Sunday Kid, recriado num CD de Sunday Kid. Acho que sim. Por um lado, queria dizer que ele tinha achado que podia fazer qualquer coisa com a minha música e nesse sentido seria um honro. Aliás, eu acho que qualquer criador, quando estimula outros para fazerem coisas, deve sentir-se muito honra. Posso? Olá, Anta. Deus. Não. Não, 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 não é tudo aqui. À procura da perfeita repetição, são anos de pesquisa fiz a minha função, à volta de notas que transmiti-se aí uma emoção, suficiente para a mente ganhar inspiração. A minha cultura não vem da leitura, corte e costura, sorte e postura, também ser forte na mistura, para tentar juntar dois mundos opostos. Não apostes em merdas que tu não gostes. Vaz porque queres e sentes, não porque deves e tens. Desenho mentes para ti, há imensa e limo, arestas, rimo e festas, por cima destas bases. Como é que tu fazes? Eu ouço temas e temas feitos antes do meu nascimento, diz-me outra arte que dá-te maior conhecimento musical, cada qual com o seu gosto pessoal. Com o seu ouvir mal, 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 dita vental, talvez resultasse, tu te aplicasses, ou a batida não basta, tenta ser sonoplast, gasta tempo e investe em experiências, não ligues a tendências e foca-te em sequências. I'm gonna find you say it's my mind Vais encontrar em mim Em mim I'm my mind Oh, I'm my mind É só no hostal, via como o hostal Via auditiva no nível possível de ser respeitado É só no estar, via atividade mestre Via em fazer a pesquisa E quiçá fazer a novidade Escuto um disco fat, nunca descoberto Gosto discutível, mas indisponível na netterrá Ou oiça um êxito com rodagem Põe a minha camuflagem Tua nova abordagem vai ser enrubada Do pulso ao pro tools É como o bulso sempre se sente a MPC Sente a diferença e ganha a confiança Vais ter uma nova crença Que te ensina o mais recente instrumento Que é orgânico, é humano e que é para o lado Mais mecânico, é humano e pula para o anormário Não é necessário, parece um publicitário Mas isso é só o aparente Crio calmo e solitário sem um bom equipamento A dica é essa que não interessa Uma coleção, grande loop, só breaks Só kits pra beats, os teus são feios O que importa é o que tu fazes Com o pouco que tu tens Ideias com talento nas veias Chateais, parabéns E quanto às leis? Quantas leis? Não tão bem explicadas E eu não vejo sentido Para mim tão errada São papéis, mais nada Não dão liberdade Esta arte que para eles me dá novidade Estão no meu quarto Eu sou um artista ausente de SPAs A minha alma é alquimista Eu penso em RCA's Eu penso em rimas estruturadas Eu penso em doce-polegadas Eu não penso que ideias possam vir a ser montadas Ou julgadas por alguém com poder Eles dizem tem cuidado a esguer Mas a censura censura Isto é hip-hop puro Com samples que eu juro ser crente Isto é o futuro Passado e presente Todos ao mesmo tempo Hip-hop A new day is a malvado Vais encontrar em mim E em mim Hip-hop 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 Tchau, tchau. Oh, mano, quem é o Vitor Espadinha? Porque o que eles querem todos é mandar na gira. É sempre que manda-os à merda, mas eles mandam na gira.